E aí, beleza rapaziada? Hoje vou estar mostrando aqui essa coleção fantástica desse ator neozelandês que é o Russell Crowe, né? Mas no início aí dos anos, até meados dos anos 90 na verdade, começou a fazer bastante sucesso em Hollywood. Coloquei esses filmes aqui na ordem cronológica para termos uma noção melhor da evolução da carreira deste grande ator e produtor neozelandês. Vamos lá, começar aqui com esse filme fantástico, deixa eu afastar mais aqui. Sem dúvida, esse aqui eu assisti na época e esse filme aqui com certeza está entre os mais antigos da coleção. Eu adquiri ele por volta de 2000 a 2001, que é o Skinheads à Força Branca. Esse filme aqui é uma produção australiana, né? Ele só veio depois desse filme aqui foi que alavancou a carreira dele, né? Ele ficou mais conhecido lá em Hollywood. Então, um drama. Pra quem gosta daquele filme com Edward Norton, né? Que é outra história americana, pronto. Naquele estilo, né? Skinheads à Força Branca, stamp roupa. Vamos lá. Em 1995, um traçado aqui com Deus eu gosto, né? Que estava aí também se projetando, inclusive aqui, né? Ah, ia ser o principal assassino virtual em 1995. Em 1997 teve esse clássico aqui. Curto pra caramba esse filme. Quem não assistiu, assista, né? Um Kevin Spacey, a Kim Basinger, o Russell Crowe, o Dente de Vitor. É assim um clássico no ar da época, né? Bem noventista. Muito bem produzido, né? Da Warner. Passa ali na década de 50. Agora aqui é onde ele se consagrou. Apadrinhado aqui, né? Devido ao seu talento pelo Ridley Scott, que depois passou a fazer inúmeros trabalhos com ele. Mas aqui é onde ele ganhou o seu primeiro e único Oscar, né? Com Gladiador. Um filme belíssimo. Como já disse aqui, deslumbrante e espetacular. Também um dos mais antigos aqui da coleção, viu? Joaquim Fênix. Filme máximo, né? Sem contar aqui. Esse filme aqui é o tipo de filme que realmente a pessoa vê e revê dezenas de vezes. Uma Mente Brilhante, o filme de Ron Howard. Filme de Harris. Inclusive aqui teve indicações. Ele só ganhou o mesmo ali com Gladiador, né? Mas ele... Isso, o Oscar, né? Mas é um ator bastante premiado também. Mas em diversas ele teve mais umas três indicações aí, que também já... Estou bastante, né? Vamos lá. Adoro esse filme, 2003. Achei um filme... Teve dez indicações ao Oscar. Foi vencedor de fotografia e edição de som. Mas é um filme que... Tem um que eu estou criando a expectativa muito boa. Vai ser no mínimo boa, né? Que aquele Napoleão, Napoleão, Ridley Scott. Trouxe pra que esse caso venha a sair... Porque eu me lembrei, porque esse filme aqui é no período ali da Era Napoleônica, né? Aí, justamente, eu lembrei. Vamos ver o que é que vai dar aí. Vai ser no mínimo boa. Não tenho dúvidas. Outro filme aqui do Júlia Scott. Com a Merrião Coteada, né? Contracenando aí com ele. Ele é londrino, vive naquela correria lá de Londres. E o tio dele vem a falecer e ele recebe de herança uma vinícola lá, que ele chegou a morar um tempo contigo. E isso desperta várias lembranças. E ele volta lá, meio assim, com resignação. Mas depois, realmente, ele revira a vontade. A Merrião Coteada, e Russell Crowe. Coleção Máfia. Coloquei aqui porque tem o Gangster, né? O Gangster aí com o Deze Washington. E nosso grandioso Russell Crowe. Muito top essa... Essa aqui, eu tenho essa aqui, é... Coleção Máfia, né? São três filmes, volume 2, em DVD. O Gangster, o pagamento final e os Intalcabos, né? Intalcabos, aquele com Kevin Costner. E o pagamento final também com... Isso aí é com o Braille de Palma. É do Braille de Palma e com... O Champagne. Vamos lá para o próximo. Rede de Mentiras. Ridley Scott. Contracenando aí, dessa vez, agora com... Leonardo DiCaprio. Frenético. Acho que é o que... Define muito bem... Esse filme aqui, do Ridley Scott. Tem dois filmes, normalmente, que eu me lembro agora, que eu quero bastante. Do nosso aqui, Russell Crowe. Que é Noé. O filme que eu já assisti. É aquela parte de efeitos especiais. Eu acho muito massa. E os Miseráveis, que é um musical. Não sou muito fã de musicais, mas tenho alguns. Inclusive, tem vídeos aí no canal. Mas os Miseráveis, eu já cheguei a ver umas partes aqui na TV. Estão fechados e gostei. Mais pra frente, eu... Vai rolar aí um unboxing desse da vida aí. Mas vamos lá. Outro trabalho aqui com Ridley Scott. Rob Hood. Esse aqui com a Kate Blanchard. Gostei. Gostei pra caramba. Vou lá em Ridley Scott. Minha coleção Ridley Scott... Talvez fique incompleta aí, porque... Aquele último duelo... Não sei. Até agora eu não vi nada de falar, né? Nenhum distribuidor, nem nada. Esse aqui não assisti. Mas comprei, fiz aquela promoção lá das americanas. Aquelas últimas. Estava lá... Era quando estava de um real. E um, assim... Tem o Colin Farrell. Tem o Russell Crowe. Assim, um filme mínimo bom, né? Um Conto do Destino. Um Romance. Cheguei a ver o trilho assim, rapidamente. Mas é um que, com certeza, nesses dias aí, eu vou estar assistindo aí, qualquer dia nesse. Amônia, Tom Cruise. Esse filme aqui... Eu achei que ficou um pouco desconhecido também. Não é um... Criaram muita expectativa, né? O Tom Cruise. E companhia, mas... Esse filme aqui não deu essa alavancada, não. Eu particularmente gosto do gênero. Pra quem gosta ali de filmes tipo... A Múmia, claro... Sem comparar, porque A Múmia, o primeiro, é top, né? Mas, assim... Naquela vertente. Vai gostar, né? Vai gostar de ação, ficção. Essa parte de... Arqueologia. Filmaço aqui. Outro filme frenético. Assim, é que nem o... Os filmes do Lianison, né? É esse aqui. É nessa... Naquela linhagem aí de Lianison aí, ultimamente, né? Até os outros filmes aí. Inclusive, tô pra fazer um... Um vídeo aí... Com os meus filmes do Lianison, né? Tem algumas coisas aí na coleção, só... Né? Mas fica aí... Em diversos cantos aí, separado. Mas é só juntar e vou fazer um... Um Lianison. É que foi em 2010. E pra finalizar... A coleção do Russell Crowe. Tem aqui Promessas de Guerra. Né? Que é esse filme aqui que tá aí nessa base. E esse filme aí é dirigido por ele. Ele é além de otor, ele é produtor, né? E nesse filme aí, se eu não me engano, tem outro filme que é dirigido por ele. Eu não tô me lembrando. Se não me falha a memória. Eu, particularmente... Ele, como diretor, prefiro ir ator. Mas fica um bom filme assim. Quem sabe que ele venha a fazer outros e se torne melhor do que esse aí. Mas valeu a pena. Não tô dizendo que também o filme é ruim, não. Mas longe de ser algo grandioso, assim como... É... Vou citar... O que eu tenho como referência, né? É o Kevin Costner, né? É... Eu acho ele... Mel Gibson, né? Que foram de atores pra diretor. E na minha concepção, se superaram. Mas vamos lá. Valeu. Essa foi minha coleção do Russell Crowe. Me siga lá no Instagram também, diariamente. Diversas fotos, né? De itens da minha coleção. Valeu. Essa foi minha coleção, Russell Crowe. Valeu. Muitíssimo obrigado. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.